Olá, meu nome é Luigi, sou professor de matemática da Rede Cromos e vou resolver a questão 146 do caderno amarelo. Nessa questão, ele disse que há um vazamento de petróleo no compartimento C. Então, qual é o petróleo que vai vazar? É o que está no compartimento C, mas vai vazar também o que está na parte de cima do compartimento todo. Por quê? A altura dessas divisórias é de 7 metros e a altura total é de 10. Então, a gente tem uma diferença de 3 metros e o petróleo todo que está aqui em cima também vai vazar. Portanto, a parte que vai vazar seria essa parte da região C, formando um paralelepípedo, e a parte de cima formando um outro paralelepípedo. O volume desse paralelepípedo, como a medida toda é 60, dividido por 3, eu vou ter 20, essa medida é 10 e a altura é 7. Multiplicando, eu vou ter 1.400 metros cúbicos. E a região de cima forma um outro paralelepípedo, onde eu tenho uma medida igual a 60, uma medida 10 e a altura 3. Multiplicando 60 vezes 10 vezes 3, 1.800 metros cúbicos. Somando os dois volumes, eu vou ter 3.200 metros cúbicos de petróleo vazando, que pode ser escrito em potência de 10, como 3,2 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos. Alternativa D.